Moral da História Era uma vez Um menino chamado Ricardinho, que não aguentando o cheiro bom do pão, falou a seu pai Papai, tô com fome Seu pai agenou, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de um trabalho Olha com os olhos marejados para o filho e pede, suplica mais um pouco de paciência Mas pai, desde ontem não comemos nada, eu tô com muita fome, pai Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, agenou pede para o filho aguardar na calçada enquanto entra na padaria à sua frente Ao entrar, dirige-se a um homem no balcão Meu senhor, meu senhor, estou com meu filho de apenas seis anos na porta, com muita fome Não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei até agora Senhor, eu lhe peço que em nome de Jesus me forneça um pão para que eu possa matar a fome desse menino E em troca, eu posso varrer o chão do seu estabelecimento, lavar os pratos e copos ou outro serviço que o senhor precisar Amaro, o dono da padaria, estranha aquele homem de semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho E pede para que ele chame o filho A Genor pega a Ricardinho pela mão e o apresenta a Amaro E imediatamente pede que os dois se sentem junto ao balcão Onde manda servir dois pratos de comida do famoso PF Prato feito, arroz, feijão, bife e ovo Para Ricardinho, era um sonho comer após tantas horas na rua Para Genor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa O fazia lembrar-se da esposa e mais dois filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá Grossas lágrimas desciam dos seus olhos já na primeira garfada A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato simples como se fosse um manjar dos deuses E a lembrança de sua pequena família em casa Foi demais para seu coração tão cansado Cansado de mais de dois anos de desemprego, humilhações e necessidade Amaro se aproxima de Agenor e percebendo a sua emoção, brinca para relaxar Ô Maria, sua comida deve estar muito ruim, hein? Olha o meu amigo aqui, ó, está até chorando, chorando de tristeza desse bife Será que é sola de sapato? Imediatamente Agenor sorri e diz que nunca comeu comida tão apetitosa E que agradecia a Deus por ter esse prazer Amaro pede então que ele sossegue seu coração Que almoçasse em paz e depois conversariam sobre trabalho Mais confiante, Agenor enxuga as lágrimas e começa a almoçar Já que sua fome estava nas costas Após o almoço, Amaro, dona da padaria, convida Agenor para uma conversa nos fundos do estabelecimento Onde havia um pequeno escritório Agenor conta então que há mais de dois anos havia perdido o emprego E desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos Ele estava vivendo de pequenos biscates aqui e acolá Mas que há dois meses não recebia nada Amaro resolve então contratar Agenor para serviços gerais na padaria E penalizado, faz para o homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias Agenor com lágrimas nos olhos agradece a confiança daquele homem E marca para o dia seguinte o seu início de trabalho Ao chegar em casa com toda aquela fartura Agenor é um novo homem Sentia esperanças Sentia que sua vida iria tomar novo impulso Deus estava ali abrindo mais do que uma porta Era toda uma esperança de dias melhores Na manhã seguinte, às 5 da manhã Agenor estava na porta da padaria, ansioso para iniciar seu novo trabalho Amaro, o dono da padaria, chega logo em seguida e sorri Para aquele sujeito que ele... Que ele nem sabia porque estava ajudando Tinha uma mesma idade 32 anos E histórias diferentes Mas algo dentro dele o chamava para ajudar aquela pessoa Aquele irmão E ele, Amaro, não se enganou Durante um ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento Sempre honesto e extremamente zeloso com seus deveres Um dia, Amaro, o dono da padaria, chama Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos Ali, um quarteirão acima da padaria e que ele fazia questão que Agenor fosse estudar Agenor nunca esqueceu seu primeiro dia de aula A mão trêmula nas primeiras letras e a emoção da primeira carta Doze anos se passaram desde aquele primeiro dia de aula Vamos encontrar o doutor Agenor Batista de Medeiros Advogado, abrindo seu escritório para seu cliente E depois outro, e depois outro e outro mais Ao meio dia, o doutor Agenor desce para um café na padaria do seu amigo Amaro Que fica impressionado em ver o antigo funcionário tão elegante em seu primeiro termo Mais dez anos se passaram E agora, o doutor Agenor Batista de Medeiros Já com uma clientela que mistura os mais necessitados que não podem pagar E os mais abastados que o pagam muito bem Resolve criar uma instituição Que oferece aos desvalidos da sorte Que andam pelas ruas Pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos Um prato de comida diariamente na hora do almoço Mais de duzentas refeições são servidas diariamente naquele lugar Que é administrado pelo seu filho O agora nutricionista Ricardo Batista de Medeiros Tudo mudou Tudo passou Mas a amizade daqueles dois homens Amaro e Agenor Impressionava a todos A todos aqueles que conheciam um pouco da história de cada um Contam que aos oitenta e dois anos Os dois faleceram no mesmo dia Faleceram quase que à mesma hora Morrendo tranquilamente Os dois Com um sorriso Do dever cumprido Ricardinho, o filho Mandou gravar na frente da casa do caminho Que seu pai fundara com tanto carinho O seguinte pensamento Um dia eu tive fome E você me alimentou Um dia eu estava sem esperanças E você me deu um caminho Um dia acordei sozinho E você me deu Deus E isso não tem preço Que Deus habite em seu coração E alimente sua alma E que te sobre O pão da misericórdia Para estender a quem precisar Moral da estar Nunca é tarde para começar E é sempre cedo para parar E que Deus Deus o abençoe poderosamente Me concedendo o dom da caridade E da fé Roberto Canazio Moral da estar Moral da estar